Oi pessoal, olha aqui eu já mostrei a vocês né, como ficou de colocar três rodinhas, entendeu? Aí é a tampa, é a gaiuta da cabine, entendeu? Mas ficou muito bom, muito bom, e desliza que é uma maravilha. Agora entre a tampa e as rodinhas eu vou colocar uma tira de borracha, tá até pneu de bicicleta, ou o que for, uma coisa macia que diminui o impacto. Aqui, bicho, sabe o que é? São janelas, eu vou colocar quatro janelas. Duas na cabine de proa, uma na cozinha, do lado deste bordo, e do lado direito na sala de, na mesa de comando, né? Eu vou colocar uma garboresta. Pronto, tá vendo? Aqui tem 15 por 30, tá? O vidro. E a moldura, vai ser tudo primeiro fixado em epóxi, com cravilhas, depois eu boto a mesma moldura com compensado na vália de 10 milímetros. Assim, ó, tá vendo? Não dá pra ver aí, bicho, mas o trabalho é pra chegar a esses tracinhos certinhos. Pronto, aqui eu faço esse de 10. E essa parte daqui, é que vai ficar pra um casco. Entendeu? Quer dizer, que pega mais 10 centímetros de... Pô, apresenta, 10 milímetros de madeira do casco. Essa parte daqui só é pra ficar visível o casco por fora. Entendeu? Essa é mais de 10 milímetros. Vai ficar bonito, vai ficar arrumadinho. Agora, tinha o vidro branco, o vidro verde, o vidro preto. Se não, dá o branco. Depois, se quiser, eu bota com algum vinil daquilo de carro por dentro. O teste pegado fica bonito. Pois bem, são quatro dessas e duas grandes que são na lateral em cima. Mas só vou fazer depois. Começamos o ano bem. Qualquer coisa eu chamo.